Música Uma hora e nove minutos, nós estamos ao vivo aqui no Câmara Total. Este aí foi o último intervalo, hein? A partir de agora, só informação aqui no nosso programa e nós vamos continuar com os assuntos do Legislativo, após a entrevista com o Nelson Osser, aqui ó, notícias do Legislativo, vai aparecer aqui na minha tela. A Mina Abreu, nós vamos começar com os assuntos. Boa tarde, Mina. Do Cidão Santos, né? Nós falamos durante a última semana, ele se recuperou do Covid-19, do coronavírus, e como é que está essa recuperação? É, ele ainda está se recuperando, Gabriel. Boa tarde, boa tarde ao telespectador. Ele se recupera bem. A gente teve, inclusive, na semana passada, o anúncio da morte da mãe do vereador Cidão Santos também, devido à Covid-19. Mas ele fez um agradecimento nas redes sociais, aos profissionais que o atenderam, e deixou um importante alerta. que vocês se cuidem, cuidem de suas famílias, que vocês usem máscara, que vocês usem álcool gel, que vocês, às vezes, não saiam, não vão em algum local que não tem necessidade para ir. Só vai mesmo, se precisar mesmo. E se cuidem. Use as máscaras 24 horas, se cuidem, larguem os sapatos para o lado de fora das suas casas, porque, olha, eu me cuidei, eu estava me cuidando 24 horas, 24 horas, e eu falo uma coisa para vocês, essa doença, ela é silenciosa, essa doença, ela é 10 vezes mais dura, e mais perigosa do que se fala por aí. Ela já ataca os pulmões, e quando você vê, você já está com seus pulmões comprometidos, e você acaba indo para a UTI, lutar a favor da sua vida. A gente teve aí, então, esse importante testemunho, esse alerta do vereador. E agora vamos falar um pouquinho dos projetos na Câmara. O vereador Nelson Osser protocolou um projeto que diz o seguinte, que a cidade deve ter pelo menos 30% das árvores plantadas em áreas públicas, mas que elas sejam frutíferas. E ele justifica aí a sua iniciativa. É importante que as praças recebam essas árvores frutíferas para que possa contemplar toda uma sociedade necessitada. Qual que é o objetivo desse projeto? Além de sarcear a fome das pessoas em vulnerabilidade. O fruto é rico em várias vitaminas e pode, assim, colaborar na alimentação da sociedade. E mais do que isso, é o equilíbrio no nosso meio ambiente. E a gente também teve aqui na última semana a reunião da Comissão da Mulher presidida pela vereadora Mariana Conte. Ela teve a participação de outros dois vereadores e essa reunião foi para falar sobre a violência de gênero durante a pandemia. Por quê? Porque agora, no mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa aí seus 14 anos e está sendo preparado um fórum para acontecer aqui na cidade. Vamos ouvir como foi esse debate. É uma pesquisa que foi elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é um fórum bem interessante que produz dados importantes e esses dados são importantes para a gente olhar o diagnóstico e pensar as políticas. Essa pesquisa aponta um aumento de 41% no número de feminicídios no Estado de São Paulo em relação a 2019, sendo que a gente teve uma redução de 22% nos crimes de lesão corporal e 33% nos crimes de ameaça. Então, a gente está vendo aí que existe um descompasso com relação ao aumento dos casos de feminicídio. Por outro lado, também esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um monitoramento na rede social, no Twitter, apontando que teve aumento de 431% de relatos de brigas de casal com indícios de violência doméstica. Nós temos com total concordância de que a pandemia acirra e acentua a situação já muito grave de violência contra a mulher, violência doméstica. Então, o que eu posso te dizer é que conte com a nossa parceria nessa construção. Fiquei atento aqui a essa agenda importante e não só enquanto membro suplente dessa comissão, mas também enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, quero me somar a esta mobilização para que a gente fortaleça esse dia 14 e outras iniciativas que estão sendo propostas pela vereadora. Essa questão da informação é uma questão séria porque me parece que nas políticas em geral nós temos trabalhado bastante no escuro, a gente está tateando, isso seja do ponto de vista da saúde, com ausência de testes, com uma demora do Ministério da Saúde, mas também no caso da violência doméstica e familiar. Então, essa é uma questão importante para a gente. e o segundo encaminhamento então dessa da realização no dia 14 de agosto desse fórum conjunto entre o Comércio, a Comissão da Mulher e o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, o Pagu, a ser realizado. Então, como a gente viu aí, a Comissão da Mulher vai participar ativamente desse fórum junto com especialistas da Unicamp e a gente com certeza vai trazer tudo aqui na TV Câmara Campinas. E falando em Câmara Municipal, nós temos aí uma semana cheia, uma agenda cheia da Câmara e já começa hoje. A partir das duas da tarde, nós temos aí realizado pela ELECAMP, a Escola do Legislativo de Campinas, começa um ciclo de palestras com vários encontros. Hoje é o primeiro encontro. A partir das duas da tarde, falando sobre eleições 2020, marketing político digital. Hoje, nós teremos aí o Kleber Carrilho, ele vai fazer por videoconferência, porque a gente está fazendo tudo à distância pela questão do coronavírus, né? E ele vai falar sobre política, eleições e marketing, análises, conceitos, estratégias para você vencer em 2020, claro, transmitido aqui pela TV Câmara Campinas. E amanhã, a partir das duas e meia da tarde, a Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pelo vereador Jorge da Farmácia, também se reúne pelo sistema de deliberação remota, lembrando que a todas as nossas reuniões tem a interpretação em libras também, ao vivo, então todos podem acompanhar. E às cinco da tarde, a reunião da Comissão de Representação da Lei Aldir Blanc, presidida pelo vereador Gustavo Peta, ela vai se reunir a partir das cinco horas, também pelo sistema de deliberação remota, e eu já vou adiantar o tema. O tema vai ser o seguinte, o Fórum Permanente de Cultura de Campinas quer discutir como será a aplicação dessa lei na cidade e vai apresentar um documento que propõe a criação de um comitê de controle social, acompanhamento e fiscalização desses recursos. Então, como vai ser o desdobramento e também a justificativa da importância desse comitê amanhã a partir de cinco da tarde com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Muito obrigado, Mina, pelas informações. Tudo o que acontece aqui no Legislativo, a Mina Abreu traz as informações, você volta na quarta-feira ou a qualquer momento se acontecer alguma coisa. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto